Pega a bolinha, Belinha Pega a bolinha, Belinha Pega a bolinha, Belinha Pega Vai lá pegar a bolinha, pega lá, você não é poderosa, você não é a rainha da bolinha, pega lá tua bolinha Você não é poderosa que hoje pega a bolinha? Não, não tem como Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma